Abertura Boas malta, desta vez trazemos até vós produtos diferentes do habitual. Isto é para quem procura, por exemplo, uma solução para tornar a sua televisão numa Smart TV. Temos para vos apresentar o Minix Neo X7. Isto é um Media Hub, com umas especificações muito interessantes. Ele é um quad-core, tem 2 GB de RAM DDR3, de armazenamento tem 16 GB non-flash, também serve como hotspot, Wi-Fi, tem AirPin e tem mais algumas especificações que falaremos mais à frente na régua completa. Já vamos mostrar-vos como é que ele é, aqui tem os manuais do utilizador, uma brochura da Minix sobre os seus vários produtos, os produtos que eles têm à venda, tem vários acessórios para este equipamento e outros produtos. Este é o, digamos, topo de gama da linha da Minix, o Neo X7. Como podem ver aqui o guia do utilizador, caso necessitem. Depois temos aqui o Minix Neo X7. Como vocês podem ver, vamos mostrar-vos mais em particular como é que ele é. E depois mostramos todos os acessórios que ele tem. Vocês podem ver aqui, vem destacada a marca, Minix. Depois aqui temos, ok, ele é Android, Jelly Bean, obviamente, 4.2 já. Como vocês podem ver, ele tem várias entradas. Tem entradas USB, RJ45, tem também HDMI. Depois temos aqui a antena, que é dual band. E temos também a entrada para cartões, para cartões. Vamos mostrar-vos depois a seguir como é que funciona, que é aqui à frente, como vocês podem ver. E tem também som digital, se vocês quiserem usar um cabo óptico. Agora vamos mostrar-vos os acessórios que vêm. Como eu disse, vêm aqui com um cabo HDMI, muito interessante. Têm aqui um cabo USB, para ligarem aqui, a questão de ligar a uma pan. Tem aqui mais um cabo. Aqui é o que aparenta-se ser, também é USB. Mas para ligar... Depois temos aqui o carregador, essencial, claro, é um carregador bastante simples, muito interessante. Temos aqui um comando, para poderem usar o Minix Neo X7. E temos aqui a antena, que vos falei, é uma antena bastante poderosa. Também permite que este aparelho seja um hotspot Wi-Fi. Vocês podem ver, esperem só mais um bocadinho. Portanto, este produto parece ser fantástico. Agora vamos mostrar-vos um comando, que é o Minix Neo A2. Ele serve como comando para controlar o Minix Neo X7, mas também tem outra particularidade. Os vamos mostrar agora a seguir. Ele é wireless, ok? Aqui tem o manual de instruções. Mais uma bruxura que os produtos de todos da Minix. Este comando é wireless, ok? Vocês podem ver. Ele também tem o microfone. Vocês podem ver aqui, de certo, para vocês usarem, por exemplo, no Skype. E, do outro lado, o que é que vocês têm? O teclado. Ou seja, maravilhoso. Podem teclar, não é? Estar aqui a fazer as vossas pesquisas com este teclado. É um teclado quórtico. Por acaso, é bastante interessante. Como vocês podem ver. Fantástico. Na revisão completa, vamos mostrar-vos melhor como é que isto funciona. Esta marca, Minix, parece ser bastante inovador. Tem produtos muito interessantes. Não percam a revisão do Minix Neo X7 no set do costume. Pela reivios.pt. Até breve, pessoal. Tchau.